Aqui é o Américo Batista Neto, um amplificador BUM e uma fonte BUM, o Américo Batista Neto. Aqui é Leandro, a fonte DX Supply, Leandro Florianópolis. O Américo Batista Neto, ele é do Rio de Janeiro, viu? Leandro é de Florianópolis, Santa Catarina. Aqui, dois amplificadores DX Classic. Aqui os capacitores extras, que faz parte que ele comprou a minha fonte, aquela que ficava na parede de bancada. E temos aqui o Messias, com uma fonte Classic, né? Tudo empacotado para resistir a queda de 3 metros de altura e profundidade de 100 metros. Messias, dois amplificadores Classic. Isso tudo vai para a caixa. Então, tem o Messias, tem o Leandro, uma caixa especial dos Correios gigantesca, vai custar caro com sua porra. E aqui, Américo Batista Neto. Muito bem! E aí Amém.